Porque é uma coisa que está fazendo tão bem para mim nesse momento, sabe? Me trouxe, essa parte ambiental me faz sentir útil em relação a ela. Na parte da saúde, me dá uma disponibilidade física, vocal, a pele ficar mais bonita, o cabelo cresceu que nem uma loucura. Então assim, a minha testosterona aumentou muito. Estou com a testosterona igual que eu não tinha 16 anos de idade, estou com 34. Então as coisas na minha vida foram melhorando. Não tem como eu falar assim, eu quero voltar a comer e agir da forma que eu agia antes. Mas o veganismo vai para além, ele vai para os produtos cosméticos, ele vai para as escolhas que a gente faz para além da alimentação. É um estilo de vida e é um movimento político também.